Olá pessoal, aqui é a Luísa Canziani, deputada federal pelo Estado do Paraná. Eu gostaria de fazer um convite super especial para todo mundo que está nos acompanhando e que acredita no poder transformador da ciência e da cultura. No sábado, dia 15, às 19 horas, estreia o programa Ciência e Cultura. Vamos brincar? Lá no canal do Projeto WASH. Então venham participar conosco desse momento de aprendizado e, é claro, valorizando sempre o poder transformador que a educação tem na vida das pessoas. Conto com vocês!